Opa! E aí, zoeiros! Beleza? Quem fala? Aqui é o meu cabitinho do canal Pior Gamer do Mundo E galera, é o seguinte, estamos aqui para um videozinho de dicas pra vocês no FIFA 19, tá, manos? É o seguinte, hoje eu selecionei uma lista de jogadores bons e baratos que são promessas no FIFA 19, atacantes, tá? Hoje é o dia dos atacantes, esses jogadores que eu vou colocar aqui, eles também fazem outras funções, tá? Eu até vou explicar alguns pra vocês, mas eu vou tentar ser o mais breve possível pra vocês pegarem os nomes aí e contratar, beleza? Eu peguei todos os jogadores ali numa média de 20 milhões de dólares, de 10 milhões a 20 milhões, é mais ou menos esse preço Mas vamos lá então começar essa lista sem enrolação, rapaziada! Então beleza, pessoal, só pra avisar vocês que eu anotei algumas informações aqui pra não errar nada na hora de passar todos os dados pra vocês aqui no meu PC É por isso que eu vou olhar pro lado, beleza? Galera, o primeiro que eu anotei aqui foi o Zivikovic, ele é da Sérvia, tá? Ele é o jogador que quando você contratar vai estar com 79 de overall, podendo atingir aí o seu potencial máximo 87 O valor dele é muito bom, ele custa 20.7 milhões de dólares, tá? Está em dólar aqui, porque é o que eu jogo motocarreira sempre na versão em dólar Podendo ter um salário de 15 mil, ele tem 3 estrelas de perna ruim e 4 estrelas de finta, galera Ele é muito bom jogador, atualmente jogando no Benfica, é um baita jogador aí pra você quiser botar ele no ataque, tá? Vamos lá pro próximo, que vai estar show de bola, galera! Próximo aqui é o Lautaro Martínez, isso mesmo, Lautaro Martínez Esse cara aí que foi sensação no FIFA 18, no FIFA 19 ele volta bem também Ele acabou perdendo um pouquinho de potencial, mas ainda é uma boa contratação, é uma boa pedida pra você Pelas estrelas de perna ruim, ele tem 4 estrelas de perna ruim, 4 estrelas de finta Ele tem aí o seu potencial 86, custa 20.2 milhões Ele está atualmente na Internacional de Milão, galera, é isso mesmo O problema dele ali um pouquinho é o salário, é um pouco alto, 72 mil É um argentino, mas eu tenho certeza que ele vai bem, tá? Ele já chega com classificação 79, por isso que ele é um pouquinho mais caro Mas é uma baita de uma pedida pro seu modo carreiro aí no FIFA 19 Outro cara que foi sensação no FIFA 18 e volta mais forte do que nunca É David Neres, esse mesmo brasileiro David Neres Aí que pra muito já era pra estar na seleção Porque é uma jovem promessa do Brasil que vem muito bem pra esse FIFA, galera Chegando aí com 79 de overall nesse FIFA, podendo chegar a 86 Custa 20.2 milhões de dólares pra ter nele Aí que vem o bom, o salário dele é baixo, é 24 mil apenas Ele tem 3 estrelas de perna ruim, 5 estrelas de finta, galera Aí que vem o diferencial dele Realmente o David Neres é um cara que provavelmente eu vou contratar no meu modo carreiro Assim que eu lançar o FIFA Outro jogador que eu anotei aqui foi o italiano Patrick Trone Esse mesmo Olha só essa figura, cara Esse é um dos melhores aqui que eu vou passar pra vocês Ele custa apenas 17.9 milhões de dólares Já vem com 77 de overall, podendo atingir os impressionantes 89, tá? Pelo valor dele, 89 é muito bom O salário dele que é um pouco absurdo 86 mil ele joga no Milan, né? Então ele já tem um salário um pouco alto Tendo 3 estrelas de perna ruim e 4 estrelas de finta, rapaziada Ele tem perna direita O Trone aí é um dos jogadores que com certeza eu vou trazer, galera Porque, mano, se você der um bom treinamento nele E atingir 89 de potencial ali Se ele atingir o seu máximo de potencial Você compra ele a 17 milhões Com certeza ele sair por uns cento e poucos milhões, cara Tranquilamente se você pegar lá nas negociações Você consegue um valor absurdo pelo Trone Que é uma baixa Agora o velho conhecido do meu cão O menino Clivert, cara Ele já era bem no FIFA 18 Continua no FIFA 19 muito bem Tendo sua classificação geral 75 Com o potencial 86 O bom dele é o valor O valor baixo Apenas 12 milhões de dólares, cara É um valor baixo Se você tiver um clubezinho aí mais ou menos O Clivert é uma baita pedida Ele vem de ponta Ele joga de ponta esquerda e ponta direita Ele tem essa versatilidade Tendo aí seus 19 anos de idade, tá? Todos os jogadores que eu vou trazer aqui pra vocês São entre 19 e 21 anos de idade O Clivert tem 19 anos de idade Tem 4 estrelas de perna ruim e 4 estrelas de finta Então ele é aquele jogador driblador E que finaliza com as duas pernas Então o Clivert é uma baita pedida Além de ser muito barato Ele, esse holandês maravilhoso Que eu sou fã, galera Sabe, até incomoda Porque eu puxo muito o saco dele Mas tá aí, ó O Clivert é uma pedida pra você E pra continuar na pegada aqui Dos favoritos do Milcão Vem aí o menino Cessenho O jogador do Furran Ele mesmo, Cessenho Ponto esquerdo aqui Tem um diferencial Ele pode jogar tanto de ponto esquerdo Quanto de lateral esquerdo, galera Tendo seu overall 75 Com seu potencial 88 no máximo Custando apenas a bagatela de 13 milhões de dólares, cara Muito barato O Cessenho Tendo essa, mano Essa funcionalidade de ponto esquerdo E lateral esquerdo É um diferencial absurdo Tendo só 18 anos de idade, galera Esse tem 18 anos de idade Ele é mais novo aí Só tem o problema da perna ruim Tem apenas 3 De perna ruim e 3 estrelas de finta Então ele não é aquele jogador driblador Também não vai finalizar tão bem com a perna esquerda Mas É uma baita pedida aí pra você Que quiser economizar E ter um craque no seu time Que vai chegar a 88 de potencial Pensa bem Tu vai pagar 13 milhões nele Se ele chegar a 88 Agora a gente vem com outro brasileiro Que jogava no Flamengo O Felipe Vizeu Atualmente na Udinese Udinese, né Ele está aí Com os seus 75 de geral no FIFA Podendo atingir 87 de potencial, cara É um cara que vem bem nesse FIFA 19 Tendo aí seu valor entre... Entre não Entre de 13 milhões O problema dele também Assim como o Ceceio É que ele tem apenas 3 de perna ruim E 3 de fita Ele também não tem muita versatilidade no ataque Ele é atacante Ele vai ser atacante no seu time apenas Não pode jogar nem de ponto esquerdo Nem de ponto direito É apenas atacante Tendo 21 anos de idade Esse brasileiro aí Que jogava no Flamengo O Felipe Vizeu Agora um jogador que também já era bom no FIFA 18 Vem também novamente É o Smiley Sarr, né Smiley Sarr, galera Ele que é camaronês Tendo aí o seu potencial 87 Ele não é camaronês não Ele é de Senegal Tendo seu potencial 87 Subiu seu potencial nesse FIFA Subiu 3 pontinhos de potencial nesse FIFA Então ele vem muito bem Com essa classificação geral de 76 Tendo seu valor de 15 milhões Ele tem apenas 20 anos de idade, galera O problema dele é a perna ruim Que é horrível Ele tem uma estrela de perna ruim Ô Sarr, faz isso comigo não, cara Mas tem uma coisa Ele pode jogar tanto de ME Quanto de MD E também de atacante Que é a posição predileta dele, galera Então é bem interessante aí O Sarr, ele custa pouco Tem um salário razoável De 31 mil dólares Então é um jogador Aquele correria total, galera Ele tem um porte físico magro Então ele pode dar aquela velocidade absurda Pra você aí no seu time O Smiley Sarr Continuando aí no Senegalenses, rapaziada Dessa vez O Senegalenses que eu escolhi Foi o Indaê Jaiô É, eu acho que é mais ou menos assim Que é a pronúncia do nome dele Ele tem 77 de geral Podendo atingir o seu potencial 87, galera 16 milhões de dólares É o valor dele 4 estrelas de perna ruim E 4 estrelas de fita Esse aí Eu já acho o melhor Porque eu não gosto de jogar com um jogador Com uma estrela ruim E uma estrela de perna ruim, cara Fica meio estranho Porque você vai ter que forçar o chute Pra perna boa Às vezes a marcação vai estar muito em cima Você não vai conseguir puxar a bola Pra perna boa, né? Já o Indaê Não vai ter essa dificuldade Ele tem 4 estrelas de perna ruim O que vai finalizar super bem aí Com a perna ruim dele, tá? Ele joga de ME e de atacante Tendo sua principal Sua perdileta posição Como atacante Ele vem aí do Getafe, rapaziada Tendo seu salário de 23 mil Constando 16 milhões Beleza? E por último Mas não menos importante Temos o Under Isso mesmo Esse turco Esse turco, galera É o primeiro turco da lista Tendo aí seu geral 77 Podendo chegar ao seu potencial 87 O Under Ele tem aí O seu valor em 16.2 milhões Ele joga atualmente na Roma, galera Só o salário dele Que é um pouco alto Que é 60 mil, tá? Tendo 3 estrelas de fita E 4 estrelas de perna ruim É um jogador que também tem facilidade Com a perna ruim Então é isso aí, pessoal Eu espero de coração Que vocês tenham gostado aí Da listinha que eu fiz, tá, rapaziada? Tem outros jogadores Que eu posso vir aqui E fazer uma lista pra vocês Inclusive tem alguns Que são, sim, mais baratos, tá? Eu fiz ali um Peguei meio que um critério, assim De jogadores que são um pouquinho Mais conhecidos, tá? Jogadores que Como é que eu posso dizer pra vocês? Que eu tenho certeza Que vão imitar aí No seu modo carreira, tá? Peguei ali entre 20 milhões E 10 milhões Eu não quis ficar muito abaixo disso Por exemplo Tem um jogador chamado Kubo Que eu acho que ele joga no Putz, cara É um time japonês Toronto Eu não sei se era FC Toronto FC alguma coisa assim Era FC alguma coisa Lá do Japão Cara, ele custa Mano, um mínimo Acho que custa uns 5 ou 6 milhões Até menos que isso, tá ligado? E ele tem um potencial muito bom Então eu posso fazer um vídeo Com esses jogadores Que são super baratos, tá? Mas, como eu digo, cara É com vocês, tá? É a primeira vez que eu faço um vídeo De FIFA 19 Dando dicas de jogadores De elencos Eu não sei se vocês vão curtir Essa ideia Eu, poxa, mano Eu curti demais Eu vou fazer Essa pequena lista Pra vocês Tô louco pra fazer Uma lista de meio campistas Uma lista de zagueiros Uma lista de goleiros Aí Pro seu modo carreira No FIFA 19 Então Se você tiver um interesse, cara Deixa o like aí Se tiver muito, muito like Eu vou fazer várias listas Aí pra vocês E também Não deixe de comentar aí Alguma coisa que você notou Que eu possa melhorar Aqui nesse vídeo Beleza? Que venha o FIFA 19 logo Pra gente fazer O nosso modo carreira Né, galera? Eu infelizmente No FIFA 18 Eu deixei pra muito tarde Eu peço desculpas pra vocês Eu acabei deixando pra muito tarde Consegui fazer Uma temporada completa Mas agora Não ia dar tempo De eu fazer mais nada Ficou muito em cima da hora Peço perdão de coração Mas no FIFA 19 A gente vem forte A gente vem com um modo carreira Super legal pra vocês Como eu sempre tento trazer E com certeza Eu vou fazer muito mais cedo Né, pra conseguir terminar Todas as temporadas Inclusive agora Temos Champions League E a gente vai escolher depois O nosso time aí Pro FIFA 19 Já tô pensando em algumas ideias Sensacionais Beleza? Mas é isso aí, galera Obrigado pela sua companhia Não esquece de deixar o seu like O seu gostei É nóis Valeu Tamo junto Até a próxima Aquele abraço Falou E tchau, pessoal É nóis Dá-lhe o FIFA 19 Vem lá E tchau